Música Aconteceu em novembro na Unicamp a segunda jornada de segurança do paciente da região metropolitana de Campinas. O evento, realizado pela Faculdade de Ciências Médicas, reuniu alunos e profissionais da área de diversos hospitais da região. A segurança do paciente é uma preocupação mundial que foi levantada pela Organização Mundial de Saúde para cuidar do paciente com todos os cuidados e toda a segurança. Num ambiente complexo do hospital, com inúmeras variáveis, o erro humano pode acontecer. Ninguém vem no hospital e fala hoje eu vou errar. Então o erro pode acontecer. Então a segurança do paciente são medidas que são adotadas preventivas para prevenir esse erro e melhorar o tratamento e assistência do paciente. Então essa jornada, a segunda que nós estamos fazendo, é da região metropolitana. Vários hospitais estão aqui para trocar ideias para melhorar essa segurança do atendimento do paciente. A Organização Mundial da Saúde propôs em 2013 um plano de segurança com seis metas para reduzir a incidência de eventos negativos na segurança dos pacientes. Dentre elas, a segurança na prescrição de medicamentos, a cirurgia segura e também... Higienização das mãos, que a lavagem das mãos melhora, previne infecções e o cuidado do paciente. A identificação segura do paciente. Então você conferir tudo para que o paciente certo esteja sendo tratado da forma certa. Depois tem a prevenção de quedas e úlcero por pressão, que a gente chamava de SCAR antigamente. Então são medidas que você vai atuando para prevenir. Entretanto, muitos desafios podem surgir na prática, conforme explica o doutor Antônio Caponi. Primeiro que a atividade médica, a atividade de assistência à saúde é extremamente complexa. A todo momento estão entrando novos procedimentos, novas drogas, enfim. Então é uma área muito dinâmica, que a todo momento está acontecendo uma série de coisas. Portanto, é sempre um desafio você ter segurança em tudo o que você faz. Esse é um desafio da tecnologia, do conhecimento. O outro desafio é a cultura, que é a cultura de segurança. Quer dizer, todo mundo tem a percepção do que é arriscado, do que tem risco. Como é que eu posso evitar? Qual é a melhor maneira de oferecer isso? Isso é uma maneira de pensar. Normalmente a gente é treinado do ponto de vista de como é que eu tenho que fazer, sem considerações de segurança. Um terceiro desafio que eu comentei aqui também, engajamento do médico. O médico não tem formação para isso. A enfermagem, apesar de não ter formação, ela absorve mais rapidamente essas ideias, pratica essas ideias com mais facilidade. Como o médico olha muito para a parte técnica, ele continua achando que resolvendo o ponto de vista técnico, todo o resto está resolvido. E não é verdade. Então, assim, tecnologia, complexidade, cultura, e o médico colocaria em particular como um desafio que tem que ser trabalhado, trabalhado desde o momento zero que ele entra na faculdade de medicina. O doutor ainda comenta que medidas o hospital em que ele trabalha utiliza para evitar qualquer acidente. É muito difícil, é uma lista imensa de coisas. Eles incluem treinamento, basicamente, em ferramentas de qualidade, de segurança, porque quando você treina um indivíduo, ele começa a pensar diferente. É essa a ideia. Se eu tiver todo mundo treinado, quanto mais gente treinado, melhor. As lideranças é obrigatório que ela seja treinada em segurança e qualidade, senão ela não vai conseguir passar para o subordinado o mesmo tipo de raciocínio. Então, treinamento é um deles. Segunda coisa é a análise de tudo o que acontece no hospital. Existe uma máxima que todo mundo conhece, aquilo que você não mede, você não gerencia. Então, você tem que medir todos os eventos, todos os indicadores, tudo o que acontece lá, ver aqueles que estão bons, aqueles que não estão bons, como é que nós vamos agir, e isso tem que ser divulgado e comunicado para todo mundo, para que todo mundo tenha conhecimento. A auditoria clínica foi outra questão discutida na jornada. A auditoria é uma forma de avaliação dos processos da organização. Ela deve ser feita por uma equipe multidisciplinar, que avalia as etapas de um processo definido pela metodologia que a organização escolhe. A identificação de pontos de melhoria dos processos, para fazer uma assistência com maior qualidade, minimizando os possíveis eventos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho